Música Aconteceu neste domingo, dia 11 de dezembro, o encerramento estadual do mutirão de Natal em Santa Catarina. E o povo catarinense mostrou mais uma vez que a solidariedade faz parte de sua cultura. Prova disso foram os números apresentados de cada região do estado, dando um total de 302 toneladas. Ajuda e amor ao próximo. Nós queremos louvar a Deus e agradecer ao povo catarinense pelo envolvimento do mutirão de Natal. Alcançamos esse alto número de alimentos que vão ajudar com certeza as pessoas carentes a terem um Natal feliz. Na ocasião ainda tiveram momentos de entrega de donativos a entidades carentes, pregação da palavra de Deus e a mensagem musical da cantora Melissa Barcelos. Entre as ações está o Ministério dos Surdos, da Igreja Central de Joinville. O grupo, ansioso por auxiliar o próximo, viu no mutirão de Natal a oportunidade que queriam. O grupo, iniciado há dois anos, acompanhou os membros da igreja em dois sábados. Os moradores ficaram surpresos com a abordagem dos surdos e se sentiram comovidos com a força de vontade deste grupo em ajudar os menos favorecidos. Eu acho uma coisa super importante, né cara, pois a gente tem tanta saúde e essas pessoas aí que às vezes tem alguma dificuldade, serve para nós como lição, né cara, sair, se acordar cedo e fazer solidariedade, isso aí é muito importante. Isso é um ganho tanto, né cara, é uma lição de vida. O Ministério é composto por quatro participantes e quatro intérpretes. São verdadeiras mãos de esperança. O Ministério dos Surdos E aí Legenda Adriana Zanotto